Eu vou ser sincero com você, é cada modelo mais bonito do que o outro. Essa versão, por exemplo, de ponteira curta, ela vem com esse acabamento azulado, olha só pra isso. Acabamento azulado, tanto na saída dos gases, quanto na entrada dos gases, galera. Ela é tão bonita que eu não quero nem ficar pegando com a mão assim pra não manchar. Vou te passar o código dessa ponteira, peraí. Essa é a 0095, mais uma ponteira da Tour Boost aí, com formato redonda e curta. Para promover um ronco incomparável, você vai escolher pra colocar ali na sua ponta ciclada pra extrair o máximo de ronco possível, porém com acabamento incrível. Desde a sua construção com camadas especiais de lã de vidro na parte interna pra trazer aquele equilíbrio de som na hora que você acelera a sua moto e ao mesmo tempo não perder potência em saída, tá? Então, você que busca uma ponteira curta pra ter o máximo de torque e um ronco absurdo na sua motocicleta, essa versão 0095 em aço inox polido e acabamentos com detalhe em azul, tanto na entrada dos gases quanto na saída. Então, essa aqui é a ponteira ideal pra você customizar a sua motocicleta, beleza? Então, é isso aí. É só você digitar o código 0095 que você vai encontrar essa ponteira nas nossas plataformas de venda.